E como eu tinha mostrado no vídeo anterior, essa aqui está com os filhotinhos, deixa eu olhar aqui dentro do ninho, aqui ele já tá grandão já, tá vendo? Olha o tamanho dele lá, mãe lá, ó, mãe aí, ó, só olhando, aqui é o pai, né Quito, paizinho Quito, esses aqui todos são filhotinhos, filhotinhos, que são todos criados aqui mesmo, aqui em casa, filhotinho, ó, olha que pose, e aí o rapadinho, tá tirando a polsinha aí, né? É, papai, é, papai, é, rapazinho, coisa linda, viu? Eu tô descarada, sobe, sobe aqui no dedo, não quer subir no dedo, não?